A gente vai falar sobre empatia. Você sabe o que significa isso de verdade? A primeira resposta que a gente costuma dar é que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas é muito mais do que isso. E a Carol vai explicar pra gente, ela que é fundadora do Instituto Thier, mediadora de conflitos, como eu disse, especialista em comunicação não violenta. Carol, eu estava acompanhando um pouquinho sobre o seu trabalho e eu vi um TED Talk que você falava sobre empatia numa sociedade desigual. A gente sempre fala isso aqui no programa quando a gente discute os nossos temas. E você falava que parecia que ninguém hoje consegue conversar. Então, como praticar empatia nesse contexto? Por que ninguém consegue se entender? Perfeito. Bom, eu decidi trazer esse tema à tona numa TED Talk porque eu percebi uma onda de pessoas fazendo cursos de comunicação não violenta e saindo por aí cobrando empatia das pessoas, independente de qual era o histórico de vida, as condições de privilégio, o lugar na sociedade que essa pessoa ocupa. E eu acho que cobrar empatia de uma maneira igual pra todo mundo é extremamente violento, porque tem pessoas que estão com mais condições para oferecer essa empatia do que outras. Então, é fundamental a gente entender que lugar a gente ocupa na sociedade pra cobrar a empatia certa das pessoas certas. Nossa, adorei isso. E sabe o que é engraçado? Porque a Carol começou a falar, a pessoa procurou um curso de comunicação não violenta. E aí ela sai desse espaço de conhecimento e cobra de outras pessoas. É quase... Eu sempre falo dessa atribuição de responsabilidade para terceiros e como é muito mais difícil que a gente consiga aprimorar o comportamento do outro. É mais fácil que a gente consiga aprimorar o nosso comportamento, porque é sobre ele que a gente tem um poder real. Então, é interessante, de fato, uma pessoa que cobre empatia em níveis idênticos numa sociedade tão desigual, ela falha na função que é conseguir olhar o mundo com os olhos de outras pessoas. Acho que a gente pode definir de maneira mais precisa. Mas é muito interessante, porque é até... Eu não sei se, de repente, você frequenta o curso da comunicação não violenta já com um objetivo ali nas entrelinhas e você não se permite, inclusive, compreender o que aquilo significa, né? Porque você não se coloca para o mundo alterando as suas ações, mas você faz... Em tese, se aprimora para se comunicar melhor, mas você sai só pedindo para as outras pessoas. Você vai para o curso para melhorar o outro, né? É um pouco complicado. Eu até consigo entender, assim, por que a pessoa quer tanto que a gente dê uma chance para as vias não violentas, para as vias mais empáticas, né? Só que eu acho que a gente tem que passar por um processo. Então, primeiro, a gente toma conhecimento do que é isso, como agir nesse sentido. Inevitavelmente, a gente tem que ir para um segundo, que é entender o nosso lugar na sociedade, para então voltar a batalhar por uma luta não violenta. Eu acho muito legal, a Judith Butler, ela acabou de lançar um livro que se chama The Force of Non-Violence, né? A Força da Não-Violência. E acalmou meu coração ver uma pessoa como ela, uma grande ativista, falando sobre a não-violência, da importância da não-violência, né? E ela fala que, tudo bem, tem muitas pessoas que estão nesse lugar de tipo, cara, a não-violência não é uma opção para mim, porque a violência não é uma opção para mim. Mas, mesmo assim, você quer que ela deixe de ser uma pergunta, uma possibilidade? Então, é muito interessante, porque daí é uma pessoa que está levando a questão da empatia e da não-violência para um outro lugar, mas que tem essa consciência social. Então, acho que é um caminho, assim, para a gente crescer nele, sabe? Mas, de fato, não sair cobrando empatia dos outros. Agora, Carnal, se a gente trouxer um pouquinho para o momento, será que a pandemia trouxe, de certa maneira, uma reflexão sobre empatia? A gente entendeu que, ok, a gente precisa fazer o isolamento, mas a gente não está isolado do mundo, né? A gente vive um mundo com outras pessoas. Eu acho que é muito complexo. Em primeiro lugar, fomos submetidos a uma perda de referência. Tivemos, agora, a maior intermediação de computadores. Logo, uma maior ausência do eu direto. Logo, eu posso ser mais agressivo através do computador, uma menor responsabilidade. Eu já imaginei, a Carol acabou de citar, por exemplo, Judith Butler, já tem gente desligando a televisão porque ela citou uma mulher polarizada, porque existem três posições. A antipatia é um erro estratégico brutal, sempre, em qualquer caso. A simpatia é quase, entre várias definições, uma possibilidade comercial. Em que posso ajudá-lo? Esse sorriso quase comercial. Agora, a empatia, a empatia é uma capacidade de diálogo muito mais denso, em que eu ingresso no universo da pessoa e permito que seja. Então, parece que a Carol diz uma coisa e as pessoas entram no curso dela. Como é que eu vou vencer discussões de forma não violenta? Parece isso. E aí tem uma expressão em alemão, que qualquer palavra em alemão parece muito grandiosa, mas é Schadenfreude, que significa a alegria, o Freud, a alegria pela dor alheia, pelo erro alheio. Isso é muito comum, isso está em desde a música Oh No, Oh No do TikTok até a alegria que você tem pelo tombo alheio. Então, é isso que nós temos que analisar. Independente do que eu penso, antipatia, simpatia e empatia ou alegria pela dor alheia revelam quem eu sou. Então, são elementos ricos de análise. O Karnal falou sobre mergulhar no universo do outro. A gente percebe que cada vez mais está difícil conversar com uma pessoa que te olhe no olho de fato e que pare para te ouvir, né? Então, isso é quase o melhor que a gente pode dar para outra pessoa, que é escutar. É lógico. A gente terminou um mundo pós-pandemia assim. Lembra? A gente conversou com o Nizango Anais e eu falo isso. Talvez o que a gente precisa agora seja de mais escuta. E escutar não é esperar a nossa vez de falar. Escutar é, de fato, ouvir o que o outro está falando e tentar compreender. Por isso que a gente mergulha no universo do outro. Porque quando a gente fala alguma coisa, a gente traz as nossas vivências, o nosso olhar sobre o mundo. E escutar de verdade é fazer esse exercício de compreender o que está sendo dito efetivamente. Mas eu acho interessante, Maria, unindo um pouco a sua pergunta com o que disse a Carolina e com o que disse o Karnal, a gente vive um momento de fragilização de todos os vínculos e, consequentemente, de fragilização da formação da nossa personalidade. Em larga escala, a gente está sem saber muito bem quem a gente é, o que a gente pode, para onde a gente vai. Por isso que a gente está disputando o tempo inteiro. Porque a gente está querendo construir alguma coisa a partir dessa disputa. Quando a gente percebe violência no trato com o outro é porque dentro da gente a gente sofre. E aí, em maior ou menor medida, você exigir da pessoa que sofre, e que sofre no mundo real, porque a gente pode falar num sofrimento interno de dúvida sobre a própria personalidade, mas a gente pode falar em violências reais, que é o que a Carolina traz. Então, quando eu cobro empatia de uma pessoa ou uma comunicação não violenta, de uma pessoa que sofre violência real, eu estou reproduzindo violência. Porque eu deixo de perceber a particularidade, porque eu deixo de querer entender como aquilo opera, como aquela pessoa se coloca, o que ela vivencia. Então, acho que a gente precisa pensar na construção de quem a gente é sem achar que o sofrimento, que a manutenção do sofrimento do outro, de alguma maneira vai minimizar o nosso sofrimento. Não existe relação.